Trouxe eles pra cá porque a riqueza tá faltando por lá lá embaixo, gente A riqueza dá pra você ver, tava curiosa quem vê os cachorrinhos Esses são os netos, seus netos seus, né riqueza Tá curiosa A Lara tá chorando assim, que ela perdeu um filhotinho, tá gente Nasceu quatro, ela perdeu um, nasceu já morto um Né meu filho, eu acho que ela tá chorosa assim Até cachorrinho sente, tá gente Eu adoro Aí nasceu um machinho pretinho E um branco com marrom e um marrozinho Duas fêmeas e um macho A vovó ajudando a cuidar, gente Mamãe tá com ciúme A vovó tá ajudando Tinha os netos, né riqueza Quer os netos ser a riqueza Os netinhos da riqueza Me encheu a barriguinha Tô dormindo Já esse aqui, gente Tô com medo de ela não escapar Essa fêmea Ela nasceu muito pequenininha Eu não sei, eu tô com medo Eu fico alcando ela às vezes no peito Eu não vejo ela mamando Ela nasceu magrinha Uma machinha tá chorando Tá ensinando a sua filha, riqueza? Mé que cuida Ensina ela riqueza Ensina ela riqueza Mé que cuida O filhote riqueza Um choro Lindo, lindo é isso aqui Isso, todos são lindos Todos são lindos Ó, peraí Agora ficou mais calmo Que ela tava lá embaixo Chorando muito E a riqueza também chorando Virou um chororô de cachorro Chororô de cachorro, né? Gente, tá nascendo mais um, gente Olha o outro Ela colocou lá em cima Foi ela que colocou Olha o outro nascendo Olha lá Olha, ele é pretinho Quase não dá nem pra ver, ó Vamos ver o que tá nascendo Que cor que é É preto também É pretinho, gente Dois pretinhos Ah, é um pouco marrom Ah, é um pouco marrom É um pouco marrom Gente, é tão pequeno Gente, é tão pequenininho Eu trouxe ela pra dentro aqui, gente Porque ela vai ficar calminha Trouxe o dentro de casa Pra ficar calminha Ela tem os filhotinhos E ela sossegada Olha o outro pretinho Caça no peito Chorando Sempre quando tem que ter filhote Tem que manter os homens de caminho Ai, é um pouco marrom Hum, deve ser Não, não, não tem que ter filhote Ah, deve ser não vou pegar não, não vou pegar não ela mexe ela mexe ela desfogou a casinha toda dois filhotinhos, eu creio que vai nascer mais um essa aqui e Lara eu acho que ela vai deixar quietinha com ela tem vimos Masもう ela tem mais ele tem calma ela é impossible nochva assim ela vai me ser ela fica Se nascer mais, eu filmo para vocês mais, tá bom? Depois eu filmo mais para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.